Um amigo do Balanço enviou imagens do momento em que um carro roubado foi abandonado numa rua aqui de Uberlândia. A Ellen Vilela tem as informações ao vivo sobre essa história, conversa com a gente em relação a esse caso. Obrigado aos amigos do Balanço Geral que participam e ajudam a gente a fazer o programa, né Ellen? Sim, Rafael. Sempre muito bem-vinda a participação do Amigo do Balanço, viu? Onde é que a gente tá? A gente recebe muito bem essa audiência do Balanço Geral, viu? Sexta-feira foi um exemplo disso. O Rafael tava no Custol de Pereira, rapidinho as pessoas saíram assim que eu acabei o vivo, viu? Mas vamos lá nessas imagens aí, ó. Esse caso aconteceu na madrugada deste domingo, na rua Realino Francisco da Costa, no bairro Jardim Brasília, na zona norte de Uberlândia. São dois homens empurrando o veículo que foi roubado, viu? E pelo que aparenta, esse veículo está com problemas, viu? Os homens deixam o carro no local e fogem a pé. As câmeras de segurança de um morador flagrou tudo, esse exato momento aí, viu? A polícia já foi ao local, recolheu o carro e levou para o pátio de recolhimento. Rafael? Obrigado aos Amigos do Balanço, obrigado Ellen Vilela. E provavelmente também fizeram a limpa no veículo, né? Eles tiram bateria, tiram tudo, fazem a limpa e depois abandonam o que sobrou do veículo. Um morador de Patos de Minas foi preso com pés de maconha que eram cultivados no quintal de casa. Mas o que chama a atenção é o tamanho da planta. O Elcio Fonseca conta pra gente, tem todas as informações. Elcio? Olha, Rafael, eram dois pés enormes de maconha, viu? Que estavam dentro aí, nessa casa, no quintal dessa casa, no bairro Jardim Esperança. Os policiais chegaram até lá depois de denúncias anônimas, viu? Aliás, os pés de maconha custaram a caber dentro da viatura da polícia militar, viu? E dentro da casa, além dos pés de maconha no quintal, encontraram também e apreenderam porções da droga, viu? O morador da casa, de 36 anos, foi preso em flagrante, Rafael. Obrigado, Elcio, pelas informações. Tamanho do pé, gente. Olha isso. Um casal que estava desaparecido foi encontrado morto em Uberaba. O Flávio Soares tem as informações e explica essa história pra gente. Flávio? Rafael, o casal estava desaparecido desde a última quarta-feira. Foi encontrado morto em uma estrada de terra próximo da BR-262. As vítimas foram encontradas com várias perfurações pelos corpos, resultado de tiros que foram disparados contra eles. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e, pelo estado de decomposição dos corpos, pôde dizer que esses crimes aconteceram aproximadamente 48 horas, ou seja, dois dias. O casal deixa uma filha de apenas um ano de idade. Ainda não se sabe as motivações desses homicídios. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal e lá foram reconhecidos por familiares. O caso já está com a Polícia Civil, que vai dar prosseguimento às investigações. Rafa, é um mistério agora pra Polícia Civil tentar descobrir o que aconteceu com esse casal.